Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa taxa de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko e o Fibrocas. Olá. Boas noites. Olá. Como é que é? Tudo bem com vocês? Mas que é? Ah, impecável. Essa semaninha tiveram um bom merges. Esse merges. Le merges. Le merges. Foi o meu merges. Foi rápido, foi... Não sentiram nada. Foi suave, sim. Foi suave, sim. Eu sentei no meu nodo, porque ele, tipo, continuou, mas pelos vistos não estava aí na rede. Porque agora tenho que ter um balidador além do gueto. Ou uma cena qualquer. Exato. Queres que adicine mais uma cena para conseguir ter o novo síncrono? Sim, porque ele agora está a correr, mas diz-me que ano e tal, se queres continuar a seguir a chain, tens que falar ou não sei o que não fiz isso. Assumo que consigas ter um validador mesmo sem ter os transmitidores atérios. Sim, não produzei blocos, não é? Mas continuo a validar a chain, suponho. Exatamente. No fundo era como ter antes um nó que não está a minar. Tipo, também não produzias blocos, só estavas a validar a chain que já existe. Que é a maioria do caso dos nodes, mesmo em Bitcoin, não é? Tipo, a malta não está a produzir blocos. Não precisa de um processo à parte, é o mesmo processo. Não, para isso sim estar a minar a solo, estás a ver, tipo, e já não era fiável. Como não é agora em Bitcoin. A maioria da malta pode ter um node e estar a minar, mas não está a minar no próprio node, está a minar numa pool à partida, não é? Ou seja, não está a minar a solo. E agora no Ethereum é igual, na maioria das moedas é igual. E não tem mal nenhum, ainda assim a malta deve correr noutros, não é? Porque garanto que tem mais uma cópia da chain. É mais uma cópia a andar. E agora aqui para se juntar a nós e contar como é que foi o merge, temos também o Riklis. Olá Riklis, tiveste um bom merge? Tive um ótimo merge. Sentiste alguma coisa? Não. Quanto ao merge, não. Não, não senti nem positivo. Não sentiste uma boa oportunidade para shortar, Ethereum? É pá, infelizmente não. Fiquei de fora. Me correu bem. Infelizmente fiquei de fora. É que por acaso tinha pensado nisso há umas semanas, mas depois passou-me completamente. É pá, já agora, se quer, já vamos ao merge. Mas vamos pegar aqui o nosso momento de shitcoin. Temos um momento de shitcoin desde a semana passada. Ah, não estávamos nele ainda. Não estávamos no momento de shitcoin. pá, eu encontrei uma shitcoin brutal. Quero ver se vocês adivinham qual é. Tem cerca de 120 milhões de moedas. É minerável, proof of work. Pá, não adivinham. É o Ethereum Pau. É Pau, o Kikazinho. Não é de Pau. Não é de Pau. O Kikazinho. Temos agora o Ethereum Pau. Vocês já começarão a minerar disso, não? Sim, senhor. Vale mais a pena minerar isso que a TCC. Não, não. Uma riga com 6 gráficas faz tipo 40 cêntimos por dia, a correr bem. E é tipo 0 quanto, não sei quanto, 14 Ethereum. Mas pagas a elasticidade? Opa, é pá. 40 cêntimos a pagar a elasticidade ou não a pagar a elasticidade? Não pagar. A elasticidade deve ser pá, e o dobro disso. Tipo, não é rentável neste momento de minerar aquilo. Aliás, faz o WhatToMine, ela deve aparecer tipo bem lá embaixo. Foi o que eu fui abrir agora para ver. Pois, diz lá em que lugar é que aparece. Não é isso, é. Não aparece. Pelo que eu estou a ver, não há nada. Não, não há nada rentável. Sim, sim, sim. Mas tenta encontrar aí, tipo, das moedas mais rentáveis, há uma gráfica qualquer. E tenta encontrar o Pau, o FW aí na lista. Não. O lucro da melhor moeda é menos 90 cêntimos por dia. Pau, as gráficas já estão um bocado à rasca. Estavam para comprar gráficas. Estavam para comprar gráficas. É para derreter. Estavam para cuidar delas de moedas já derretidas. Sim, não para quem está a minar, está a especular na cena de que um dia vai valer mais. Porque, sei lá, neste momento se calhar conseguem minar tipo um FW em uma semana ou assim. Certo, mas mesmo especular nisso só se não pagares a elasticidade, porque fica-te mais caro pagar a elasticidade. Sim, ou pagas a elasticidade, mas estás a absorver o custo para já a especular no que um dia vais vender aquelas moedas no futuro. Ok, mas se é a 6 dólares como está agora, não é? Mas se é a elasticidade que fica mais cara que a mineração... Neste momento estás a perder dinheiro. Pois, bom, mas se é a mesma que ias pagar na elasticidade e compras a moeda. Estás a especular na mesma. Já, 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 pronto, mas para quem já tem o material, não é? A moeda que está mais rentável neste momento, acho que ainda é o Neoxa. Falámos, foi o Chico Cane da semana passada. Que eu investi forte. Não andei a jogar Rust, não tenho memória RAM para isso. Apercebi-me que aquilo precisa de 10 GB. E o meu PC de gaming está variado. Precisa de 10 GB para jogar Rust? E esse é aquele dos carros? Não, é uma espécie de Minecraft com CS. Ah, ok, ok, ok. Na blockchain. Não, na blockchain. Ah, não, não. Está bem, está bem, está bem. Mas eu cheguei... Eu percebo o Edjox. Eu cheguei a entrar no jogo, no dia em que falámos, entrei no servidor e estive a ver as rentabilidades, aquilo basicamente estava de moedas por matar as pessoas, andar já a apanhar árvores e afins. Cada um que era só que estivesses com o jogo, ganhavas umas moedas. Ok, é isso. Na blockchain. Pá, não ia ter tempo. Acho que o Ricola já ia me despedir se eu começasse a ganhar muito dinheiro com a Neoxa. Então, comprei a Neoxa a semana passada, como especulação, evidente. Não aconselho ninguém a fazê-lo, porque eu esta semana comprei a mesma Neoxa a metade do preço. Se para a semana estiver a outra vez já a metade, volto a comprar a mesma Neoxa. Até que um dia... Vais até ao fundo de ver. Sim, 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 sim. Isto é double down, sempre é como um casinho. Com os do zero a latar, estou a brincar. Isto é como um casinho, é sempre double down, não se para. Um dia vou ficar rico, ou não? Em termos de... Ah, mas andas a minar Neoxa? Não, não ando nada, já não mino. Quer dizer... A comprar. A comprar, só comprar. Só especular. Ah, andas a comprar Neoxa? Não ando a comprar, comprei, vá. Esporadicamente. Não acho que ele vai valer nada. Lembrei. Sim, exatamente. Visto que é o mais rentável de minerar, os mineradores vão fazer aquilo para ampar, que é para terem rentabilidade. Exatamente. Ou não. Eles têm que vender as moedas a alguém, não é? Eles têm que vender as gráficas para comprar moedas. Alguém tem que segurar a reda. Certo. No limite. Obrigado, Malman. Estás-lhes a fazer um favor? Certo, estou-lhes a pagar. Estás-lhes a pagar o capítulo. Continuar a rentabilizar as gráficas. Estás-lhes a contribuir para apagar. O pessoal que tem gráficas em casa pode-me agradecer. Depois mandem-me uns tipos. Um Neox. Um Neox, que eu estou já a pagar a conta do Luz. O pessoal que eu conheço com gráficas, neste momento está a minerar a ETC a solo, só porque sim, não dá a rentabilidade de mais nada. Eles têm as gráficas. O ETC também não é o que dá mais rentabilidade. Aliás, neste momento era como vocês estavam a dizer, não há nada a crer de rentabilidade. Portanto... Não é especular. Não é especular. Eles vão calhar blocos. Nem o Bitcoin é rentável. Deve ser. Mas deve-se ter que ter um S9 aí dos novos. A puxar. Estamos a falar de rentabilidade com gráficas. Atenção. Pois, com gráficas. Rentabilidade com GPU. Sim, sim, sim. Porque... Com ASICs, é. O Bitcoin continua a ser rentável com ASICs, muito ou pouco. Mas imagina-se, tu podes rentabilizar de outra forma que é. Usas a gráfica para procurar setecones boas para investir, compras, ficas rico e depois podes dizer, epá, foi com a minha gráfica que eu consegui usar o meu computador para procurar as setecones que eu comprei. Portanto, obrigado a gráfica, sem ti isto não tinha sido possível. E, portanto, tu mineraste setecones através da tua cabeça. Uma ideia. Vimos... Eu, quando minerava fazia isso, especulava em algumas setecones. Tinha uma riga que enviava assim para moedas que estivessem a começar e a dificuldade era abaixo, recebias muitas moedas e depois esperavas que aquilo um dia talvez fosse a algum lado. Pá, quando ia, muitas vezes meia lá, não ia. Claro. Podíamos arranjar aqui um segmento para os nossos caros ouvintes que têm gráficas e que são barra-aero mineradores, darem utilidade às gráficas. Eu tenho um uso, que é façam um sistema de fazer craca passwords e vendam o serviço. Para o pessoal que quiser acessar a palavra passo Wi-Fi do vizinho, saca o handshake e manda uma farm de gráficas para sacar a password. Não, mas há um serviço que basicamente é isso. Imagina a malta que tem Bitcoin ou transcriptor e perdeu a seed, mas tem tipo o ficheiro da wallet, mas não se lembra da password. Ou acha que a password era uma certa combinação, mas tipo, não consegue. Há uns gajos, tipo, que têm uma empresa que no fundo tu vais lá, pagas, eles ficam-te com, não sei, 10% do que tiver na wallet e basicamente perguntam-te, fazem-te perguntas no fundo docs à tua password, o máximo possível, tu tens que dizer que passwords é que usas, que tipo de variações é que fazes, papapá, e elas vão correr a os cracas a tentar. Um grupo de força. Um grupo de força até, até, e pelos vistos sem negócio. Sim, why not? As gráficas para isso são muito boas. O que eu acredito que vai acontecer mais é comparar todas ao LX. Vamos ver no LX quanto é que custa uma RX 570. RX, tenho que aceitar os cookies, 570. Ora, está aqui uma rig de 4 gráficas por 750 euros. Epá, ainda estão caras. O pessoal em Portugal do LX acha que o seu material vale todo o ouro. Portanto, eles sempre apanham um pato. Sim, exatamente. Pá, pronto, está aqui uma variada por 60 euros. Portanto, se tiverem gráficas variadas, daí se vale o dinheiro. Algumas arranjam-se só com trocar a ventoinha ou refazer o reflux já vias. Nem todas, mas às vezes. As minhas RX 550 avariaram todas da ventoinha. Aliás, nem as vendem, estão ali. Não quis enganar ninguém. Estão a ser uma pessoa séria. Tenho uma carrada de gráficas. Elas têm um limite, normalmente. Não duram para sempre. Mas em comparação com as 570, as 570 de ventoinha estavam todas boas. Aquelas, as 550, a metade delas... Não eram as que só tinham uma ventoinha. Só tinham uma. Pois lá está, a vento está sempre a 100% 24 horas. Sim. Em mineração, como estávamos a dizer, Bitcoin continua a ser minerável e vai continuar para sempre. Os maximalistas passam-se e... Mas olha, estamos a falar de mineração. Um episódio que devia ser sobre o POS do Itéria. É isso, já lá vamos. Só acabar para a mineração. E Moner também continua a ser minerável. Só que com CPUs. Não vale a pena estarem a apontar as gráficas para Moner. GPUs também podem usar. Mas não é rentável. Não é rentável. Mas não é rentável. Continuam com as gráficas paradas. Usem isso para criar passwords. Vendam o serviço. Depois dê-nos uma porcentagem. Em termos de POS, o que é que acham da transição? Correu tudo bem? Parece que não diz a redução do serviço. O Ethereum está em POS. Neste momento os blocos parece que ficaram certinhos. Já em Proof of Work havia uma variação de bloco time grande. Maior, é. Maior. Às vezes ia até um minuto. Neste momento está nos 12 segundos. 12 segundos.13. Certinho certinho. Mas, por outro lado, havia uns tweets de que havia uma quantidade enorme de transações na mempool. Alguém percebeu o porquê? Eu não percebi. Ou se isso ainda continua a ser verdade? Os blocos devem continuar a ter um limite de transações, não é? Por isso, se a rede estiver congestionada, há de haver sempre períodos em que a mempool fica mais. Mas isso acontece no Bitcoin, não é? Ou em qualquer moeda. É isso. O Proof of Stake no meio para resolver a escalabilidade. Como eu já disse. Já agora vamos passar para o Proof of Stake. Inclusive, se alguém pagou assim uma quantia gigante para ser o primeiro. Tipo, a primeira transação em Proof of Stake. Brincalhães. Pá, isso é um tweet em qualquer lado. Está no primeiro bloco. É o que interessa. O Vitalik tem uma opinião de porquê que Proof of Stake é melhor do que Proof of Work. E eu vou-vos mostrar isto. Os nossos patrões conseguem ver este vídeo com legendas? Se vocês quiserem ter acesso às legendas dos nossos vídeos, façam-se patrões. Então, eu acho que eu gostaria de dizer que um de formas que eu pensei em um mais filosofical de forma é que Proof of Work é baseado na loja de physics. E então, você tem que trabalhar com o mundo como é. Você tem que trabalhar com o mundo como é. O mundo como é, o hardware como é, o computador como é, o computador como é. E então, porque Proof of Stake é virtualizado em este modo, é basicamente deixando-nos criar um universo que tem suas próprias lojas de physics. E aí, que dá-nos, como protocoladores, a lot more freedom para optimizar o sistema around actually having all of the different security properties que queremos, right? E, you know, se nós queremos o sistema para ter particular security garantia, e, like, often there is a way to modify o Proof of Stake mechanism para também achieve it. Então, é só, you know, muito mais flexível and it shows the rule in the efficiency and the security of the network. Ok. Para quem não leu as legendas, o Vitalik estava a dizer que o Proof of Stake funciona melhor porque o Proof of Work está baseado nas leis da física e logo é limitado. O Proof of Stake funciona em cima de um sistema virtual. Estou a traduzir bem. Estava nas legendas, com os caros. Epá, eu infelizmente não consegui acompanhar o que estava a ser dito. E até não sei se estava a traduzir bem. Acho que as legendas não estavam visíveis para nós. Não estavam em português. Eu não vi legendas. Tinha legendas. É só pós-nos de patróns, tu não és patróns. Não, mas, pois, vai lá, tenho que pagar. Tens que pagar, exatamente, porque a gente quer dinheiro. Mas se ele estava a dizer basicamente isso, mas e aí que se calhar eu fundamentalmente acordo com ele e acho que o Proof of Work acaba por garantir mais segurança é porque basicamente se baseia nas leis da física e há sempre o fator de que em Proof of Work tu, para fazeres o ataque, tens que manter um elevado custo para sempre, perpetuamente, não tens que o fazer só uma vez. Em Proof of Stake, se conseguis metade das moedas em teoria, não é? Tens que ter esse custo uma vez e depois fazes o staking e a rede é tua. Pá, não é bem assim, mas... Trocado por miúdos. Agora, tens esse custo uma vez. Em Proof of Work é um custo contínuo, não é? Tu vais ter que estar sempre a gastar a eletricidade e tens a par do EPE a manter. E por ser baseado nas leis da física, acho que, para mim, o Proof of Work, embora não seja a solução ideal, é a melhor para este fim. O objetivo é segurar uma rede generalizada. Não percebi bem porque é que... Qual é o argumento de, Proof of Work ser supertado pelas leis da física? Que argumento é esse? Tens, precisas mesmo de hardware. Tipo, há um ponto em que o software bate no metal, não é? Tipo, e tens miners que aquecem e gastam energia e gastam eletricidade. Em Proof of Stake está tudo a acontecer. Mas o que é isso que quer dizer? Quer dizer que existe o risco de todo o hardware parar de funcionar? É isso que ele quer dizer com isso? Sim, ele diz que tem problemas. Pá, nesse sentido, tem, tipo, problemas ou é mais... Só tenta perceber qual é que é o argumento dele. O argumento dele, é, é um bocado esse, sim, sim, que tem problemas. Pode ser mais susceptible até... Eu sinceramente entendi isto aqui porque achei engraçado, mas também não percebi muito bem o argumento. Porque o Proof of Stake, em último caso, também é baseado nas leis da física. Tens hardware por baixo a correr. Sim, mas... Ter os validadores a correr em algum lado. Mas já está quase, tipo, numa segunda layer que corre em EVM, estás a ver? Tipo, não está a correr já... O consenso já não está a acontecer em máquinas, tipo... Já, quer dizer, já estão em máquinas, mas, tipo, já não tem uma... Não, não, não está a ver na garagem de alguém. O limite de processar as transações é o mesmo Proof of Stake que se quiseres processar mais transações precisas de um hardware maior tanto de um lado como do outro. Mas acho que ele não fala disso. Tipo, ele não está a falar disso, tipo... E isso não é... Pronto, se não está a falar disso então não estou a perceber o argumento. Pá, acho que é mais de segurar a rede. Tipo, como... Ele acha que é mais seguro não depender de hardware físico e estar mais dependente de software. Mas lá está. Tu precisas de ter os validadores a correr em alguma máquina. Sim, sim, óbvio. Não consegues ter uma mempool sem uma máquina. Óbvio, óbvio. Mas é diferente de precisar de milhares de ASICs. Estás a ver? Tipo, tu neste momento uma pool de Ethereum, não é? Tipo... Mas não precisas. Se elas se desligarem, uma grande maioria das ASICs se desligarem continua a trabalhar. Pronto, e isso é por isso que eu gosto mais de Proof of Work. Estás exatamente a bater no ponto. Lá está, ou seja... Agora, ele acha que... A bater no ponto é que não percebo o argumento. Pois, pois. Eu, lá está, não concordo. Mas, pá, consigo perceber o lado dele em que, pá, ao mesmo que correres uma cena localmente ou que estás a correr na cloud. Tipo, agora neste momento tu já estás quase... Ainda não é bem assim. Mas está... Sebrancas, percebeste o que é que ele quis dizer? Dependes menos de dar do ar. Sim, percebi. E, pá, eu estou a ouvir a discussão. E, pá, repara, eu percebo em parte o que é que ele quer dizer com a cena da... Olha, para lá. Posso pedir para passares o vídeo outra vez? Ah, podes. Acaba, desculpa aqui. Não, não. Era... Sim, sim, sim. Vamos passar o vídeo uma nova vez. Era só para passares o vídeo outra vez? Os nossos ouvintes falam muito devagar, mas estão a passar mais devagarinho. E os nossos patronos, pá, aproveitam. Não, eles falam muito... Depois cortas esta parte. Não, os nossos patronos... Não, os nossos patronos vêm com os gentes, portanto, é sem problemas. Então, eu acho que, para resumir, uma das formas de pensar em uma forma filosófica é que a prova de trabalho é baseada nas leis da física, e, portanto, você tem que trabalhar com o mundo como é. Você tem que trabalhar com a energia como é, a hardware como é, o que as computadoras são como é. E, portanto, porque a prova de trabalho é virtualizada dessa forma, é, basicamente, nos deixando criar um universo simulado que tem os seus próprios de physics. E, portanto, que nos, portanto, as protocolos, a lot mais freedom para optimizar o sistema around actually having all of the different security properties that we want, right? And, you know, if we want it, the system to have a particular security guarantee, and then, like, often there is a way to modify the Proof of Stake mechanism to also achieve it. so it's just, you know, much more flexible and it shows the rule and the efficiency and the security of the network. A diferença fundamental, ele diz que é que o Proof of Stake, como, no fundo, corre num ambiente virtualizado, é muito mais flexível para introduzir alterações a qualquer momento ou no futuro, porque não estás dependente de hardware físico e pulse e máquinas e eletricidade. Mas eu acho que o argumento dele nem estava a ser por aí. O argumento dele parecia-me mais que dado que está num ambiente mais controlado, é mais fácil de gerar políticas de segurança sobre esse ambiente, por exemplo. Sim, sim, lá está. É um ambiente que por ser virtualizado é mais flexível. Porque não está tão dependente de hardware. Esse argumento parece-me falacioso porque a assumir que os trade-offs de segurança que fez antes ao implementar POS são equivalentes ou melhores para POS e que só os que vai criar por código é que são mais relevantes. Penso que falha um pouco nesse aspecto. Lá está, é um ponto de vista. Falha, como quem diz. A não ser que ele assuma realmente à partida, ok, POS é claramente melhor em todas as suposições de segurança base. Se eu partir desse pressuposto, eu percebo o argumento. Agora, parece-me um argumento bastante grave, curioso. O que eu estava a dizer, eu percebo o que é que ele quer dizer, não sei se concordo com ele ou não. A questão da segurança, pá, eu acho que a questão da segurança lá está é um debate que é interessante, mas que é, pá, o tempo vai provar, não é? Ou seja, pá, o Fofstake acaba por ser seguro no sentido em que, pá, se houver algum tipo de ataque, pá, as moedas também são comidas, portanto, o atacante também perde o poder de voto. agora, é preciso ver se isso acontece, etc, etc, ou seja, e repare, há aqui… Não, claro, é isso, ou seja, de prestígio está em dar um ataque, há um conjunto de, pá, de coisas tendo a acontecer. Pronto, é aí que eu estava a querer chegar, que é, há um conjunto de trade-offs de segurança. Claro, claro. E eu acho que, pelo menos na minha ótica, não há ainda uma avaliação conclusiva que nos possa dizer, ok, as features de segurança de POS são menos perigosas do que as de POW. Certo. E eu também não faço o argumento ao contrário, são diferentes? Aqui o que me preocupa, o que me preocupa sempre mais em POS é a questão da finalidade. pá, porque repara, o facto também não ser final em profofor que é uma vantagem, não é? Porque, porque mesmo, pá, mesmo que existe um ataque significa que é possível sem, sem, sem fazer nenhum tipo dar-te fora que é possível que tu reverteres ao estado doutoral, não é? Aliás, isso é o ímpeto do profofor. E pá, eu acho que isso é uma vantagem muito grande. Você pode falar das reorganizações, certo? Exatamente, tu até podes ter um ataque, podes ter alguma reorganização, mas realmente... Mas em menor, a maioria percebe se organizar a rede. Pronto, certo, o meu ponto é esse. Repara, e tu até podes ter moedas que são perdidas, ou, bom, perdidas no aspecto de alguém vai ficar sem elas, não é? Alguém que as ia receber ou alguém que ia, que fez um pagamento, basicamente. Desculpa, aliás, alguém que vai receber o pagamento, quem faz, pode ficar com moedas a mais, lá está. pá, podem haver, pode haver algum tipo de ataques desse género, mas lá está. Pá, isso afeta um conjunto de transações muito específicas, pá, tu voltas sempre ao estado natural de quem está a gastar mais energia a partir de, consegue eleger blocos e criar transações e a partir dessas pessoas tem uma, tem uma, pá, um foco económico, portanto, pá, é aquilo, acho, tipo, é muito difícil para o atacante conseguir manter sempre o washing power, isso eu concordo, não é? Agora, também há algumas questões que, pá, por exemplo, o que é que produz o equipamento de mineração, ou seja, quantas empresas, blá, blá, a questão de teres pulos, pá, isso aplica-se às duas, por exemplo, ou seja, o que tu dizes é a verdade, que é, pá, por favor que no fundo acaba por ser mais, mais battle-tested, portanto, eu tenho mais confiança em que está mais battle-tested, pá, por favor que realmente ainda tem boas assumptions, pá, mas enquanto não vimos um ataque em grande escala e ver qual é, pá, qual é que é o aftermarket, Como é que a rede se comporta. Exatamente, como é que a rede se comporta depois de ser atacada e depois de haver alguma coisa que corre mal, pá, aí sim, aí podemos dizer, pá, ela realmente recuperou, etc, o que aconteceu, não recuperou, ou whatever que aconteça, não é, pá, podemos ver as consequências, pá, portanto, até isso acontecer, eu também fico um bocadinho um pé atrás nessa, nessa, pá, nessa, nessa conclusão, digamos assim, porque acho que não é essa conclusão. que é um pressuposto, porque é um pressuposto que ele está a tomar de que, enfim, por base, os trade-offs de POS já compensam e os que se criarem em cima podem ser modelados da forma que os developers quiserem, que foi basicamente o que eu disse. Certo, certo. Acho que há aí um problema de base ou uma suposição de base que na minha ótica ainda não está aprovada. E vamos ver como é que isto se comporta. O Ethereum, podemos dizer que é o projeto de maior escala, passou de proof of work para proof of stake do dia para a noite. Certo. Vai ser interessante ver como é que isto se comporta. Uma coisa interessante, interessante quer dizer, giro, vocês conhecem a empresa FlashBot? Sim. Não? Pá, eu estive à procura apareceu malguros num tweet em que eles basicamente são responsáveis por 80% da rede. O tweet é falacioso. Eles não são por 80% dos blocos produzidos para o proof of work. O tweet é falacioso porque não é isso que acontece. O FlashBot basicamente é um sistema de relay bastante eficiente e realmente 80% dos blocos produzidos são distribuídos pela FlashBot. anunciados por eles. Por essa razão. Isso é o que me preocupa na realidade entre o proof of work e o proof of stake no fim do dia. Atenção, Kiko. Atenção, Kiko. Acaba, acaba, acaba. Antes dizemos alguma coisa, isto acontece em proof of stake e já acontecia em proof of work. Mesmo as pools distribuíam os blocos pela FlashBot. Portanto, o problema é o mesmo. A questão aqui é que eles são responsáveis por fazer relay das transações e são uma empresa sediada nos Estados Unidos mas não sendo, pelo menos a informação que eu tenho é que eles são of fact compliance. Ou seja, eles podem ter um filtro em que não querem fazer relay a certas transações, não há informações que isso aconteça mas eventualmente podem ter. E 80% dessas transações que eles fazem em relay deixariam de ser distribuídas por eles. Podia haver aqui alguma... Podiam ser distribuídas por outros na rede não é mesmo? Sim, certo. Mas sendo menos eficiente... E a produção de blocos em si? Isso é uma cena, não é? Mas a produção de blocos em si como é que está? Eu estive a tentar encontrar essa informação antes do episódio não a encontrei foi uma nota de ser muito difícil de encontrar, mas... Porque uma coisa é haver muitos blocos que produzem a outra é quem é que realmente está a produzir os blocos e será que mais polos no fundo? Quantas polos existem e quantas é que na realidade produzem blocos? Eu acho que consigo dizer acho que consigo dizer espera aí Enquanto o Fabrocas faz a pesquisa eu vou deixar a tirar mais umas fagulhas para a fogueira que é uma das críticas que é feita ao Ethereum Proof of Stake é que a maior parte dos validadores do pessoal que vai fazer staking vai fazer nas actions porque é conveniente e as actions já tem lá o Ethereum tanto a adicionar o stake para eles é simples ou seja todas as actions vão se tornar validadores todas as actions são reguladas pelo menos as maiores ou seja todos os validadores vão ser regulados o que vai fazer com que o Ethereum em Proof of Stake vá replicar basicamente o nosso sistema de fiat porque as transações são todas reguladas e tens um um valor ou potencialmente pode acontecer isso mas depende muito lá está esses validadores vão ser os maiores não quer dizer que vão ser sempre eles a produzir blocos porque o sistema tipo tem uma certo mas a partir do momento que eles têm mais de 50% da produção podem decidir não eles podem decidir agora eles podem produzir dois blocos por dia e já estar a decidir que não incluem nesses blocos x transações isso só acontecia com o tornado cash havia uma pool já estava e isso já acontece com certeza com os validadores agora a questão é quantos quantos validadores é que estão independentes que não têm essas listas é que ainda estão a produzir blocos e quantos é que vão haver no futuro e como é que o sistema no fundo se protege para isso acontecer é que se tu chegares a um ponto em que mais de 50% dos validadores têm essas listas eles podem escolher não aceitar os blocos de outros validadores e a rede mais comprida é esses validadores com filtros estão a executar sim não é um problema mas o consenso não sei se é tão simples como ter 50% não é eu acho que eles escolhem uma série de validadores para produzir blocos por cada x essa parte já estás-me a fazer perguntas isso isso era algo que eu queria saber que é como é que os validadores são escolhidos ou definidos para aleatoriamente em teoria aleatoriamente ok lá está sim mas aleatoriamente em proporção com o seu peso na rede com os que existem não é por isso é sempre uma questão de se tu tiveres muitos validadores mesmo que sejam pequenos estava a ter uma conversa sobre isso como ao menos há pouco o meu argumento era um pouco esse que é continuas a ter o problema da proporcionalidade se há mais de 50% dos validadores a cumprir determinadas regras podem começar a censurar a rede com alta frequência é óbvio que há sempre os outros que deixam passar essas transações mas depois depende do peso que têm e lá está exato se eles só validadarem um bloco por hora boa sorte ou um bloco por dia ou dois não pode mas se o peso for grande era o que eu estava a dizer podem eventualmente começar a deixar de aceitar os blocos dos outros mas isso é o mesmo que agora em Bitcoin seis pulos as três quatro pulos maiores que passarem a ser também ao facto que comprem uma merda qualquer acontece o mesmo não mas lá está aí quem está nas pulos pode mudar de pulo e é que quem tiver o staking pode mudar o staking também neste caso ou tirar o Bitcoin base e pô-lo na whatever depende se deixarem tirar o staking on demand eu penso que neste momento não tens contratos que são tipo seis meses ou um ano ou o que é não é na hora que podes tirar quer dizer se calhar podes tirar mas com penalizações não sei eu penso que não não faço ideia não faço ideia eu vou ser honesto pelo menos no quer dizer também se calhar estou a falar mal porque estou a falar do contrato de ETH2 que está alocado até poderem levantar isso é diferente agora noutras moedas por acaso não sei como é que funcionam os contratos de staking por acaso depende de tal procura afinal sou eu que sou burro também não encontrei eu perguntei porque eu procurei e não encontro também não se encontra informação neste momento há apenas um bloco um produtor de blocos e ninguém sabe pode ir ao bloco explora não o número de encontros não tem que encontrar faz assim ah sim vou explorar e vou ver os últimos blocos produzidos a maioria é do mesmo ou se é tipo o barco de interesses sabes se neste momento o proof of stake ainda é feito não dá para ver dá para ver que a partida não não é não isso eu consigo ver que não sabes se o proof of stake neste momento está a ser feito pelo contrato do Beacon o stake é feito na rede principal já é na rede principal ou seja neste momento o pessoal que entrou primeiro na Beacon para Ethereum 2 não tem os seus Ethereums continuam continuam sem os ter ainda não há data para os ter tive um bocado a ler a ler que a partida é ano de 2024 mas ainda não se sabe nem sequer há data e não podem participar na validação da rede porque tem os seus Ethereums colocados num contrato que é é triste mas pronto Sim mas provavelmente eles também já sabiam que essas eram as condições desde o início certo se estavas que essas são as condições mas eu pelo menos eu assumia que a partir do Mears podem-te não dar as moedas louco mas tens um prazo para te darem as moedas a partir de 2024 tens as moedas mas as coisas são mais coisa muito chateias porque olha para o gráfico imagina se essa malta pudesse tampar as moedas imagina onde é que já ia certo eu por acaso aqui o que tens que meteria o teu nó a correr que é para eu meteria os meus Ethereums a render porque o único sítio que eu vi assim mais fácil de meter os Ethereums era no Kraken e ficavam na Bicane cheia e até que está à espera que um dia estivessem libertos o problema do meu nó é que pode ir abaixo isto corre em casa não sei se sei lá se há penalizações ou como é que essa merda funciona não estou a dizer sinceramente não sei temos o único nó que corre em casa era o do Kiko para o Kiko validar não vou ter vai validar agora produzir muito provavelmente não não tenho 32 Ethereums podemos fazer uma baquinha como é que não tens faz uma baquinha um cripto café ou envia um Ethereum precisamos de 32 ouvintes com um Ethereum cada e dividimos olha eu consigo ver o pool distribution não encontrei só que eu não consigo encontrar pois eu isso também encontrei agora a produção mesmo é bom pôr aqui um bloco explorer depois faço um script para ir bloco a bloco mas isso está eu acho tem que ser que já vi estudados agora não sei porque é que não tenho que encontrar porque querido os blocos por ah não para vou ser recente bloco os moços recente bloco dá para ver tipo não é o propósito a partida a partida com seis meus o propósito tipo pá eu não estou a ver aqui isso também são números é difícil se são mesmo não é mas a partida copia um faz ctrl f ctrl f ctrl f eu diria que eu diria que isto até está eu não sei eu não sei agora parece-me que lá está um modelo que como eles estavam a dizer tem esse potencial agora se vai acontecer ou não o futuro dirá esperemos que não eu espero mesmo que não eu sinceramente gostava eu gostava que houvesse polémica no sentido de haver problemas para resolver começar a ficar centralizado nós todos assumimos que vai ficar mas que tivesse que haver soluções o maior problema que eu vejo nisto é que começa a ficar centralizado aos poucos e como vai ficando centralizado ninguém se mexe porque censurado uma transação não me calhou mal é só tornar de casca não a saber e vai sendo aos pouquinhos e chega a um ponto que é completamente centralizado e censurado sim porque repara para 99.9% os utilizadores nada mudou eles vão ao browser abrem a metamask e está tudo a funcionar como funcionava antes eles querem lá saber se é proof of stakes não sei o que infura ou ineses ou caralho como diz o outro não é tipo dá igual na realidade a realidade é essa não é tipo a realidade isso que nós estamos aqui a falar importa muito pouco à maioria mas é triste é triste ainda falando em criptoatividade já agora voltamos um bocadinho atrás uma das minhas criptoatividades foi despachar os ETHWs proof of work eu como tinha espero que os nossos ouvintes tenham seguido nossa recomendação na semana passada de não serem apanhados no Rayotech porque parece que houve uma brides que foi apanhada e perdeu 200 mil ETH por proof of work por acaso tinha isso aqui a ponto eu vou meter na descrição ok basicamente transferiram os ETH e depois voltarão a replicar a transação no ETH por proof of work ou seja imagina qualquer qualquer projeto que neste momento não esteja em POW a transferir fundos com uma wallet diferente ou fazer qualquer tipo de comunicação nesse sentido está sujeito a estarem-lhes a entrar-se para fazer replay Eu fiz o que tinha dito aos nossos ouvintes ou seja criei uma nova carteira chegou o merge transferi os ETH para outra carteira e os ETH para outra carteira e assim dividi as coisas embora ninguém me fosse atacar não tenho quase ETH tenho que atacar os Big Fish ou não depois peguei no ETH e fui vender o primeiro exchange que me apareceu que neste caso foi o Bitfinex correu tudo bem assisti-me um bocado porque as ações demorou para aí 40 minutos a chegar eu quero jogar ainda por cima dizia lá na carteira ETH eu quero ver que isto era um contrato em cima do ETH e já ardeu mas pronto chegou lá vendi despachei estou contente já não tenho ETH eles ficaram todos contentes porque aquilo era um IOU ou seja no fundo nem tinham ETH era tipo uma promessa isso era um Poloniex e novo Bitfinex também acho eu pelo menos ao início agora já deve ter porque houve pessoas como tu que enviaram para lá realmente algumas moedas eles até agora estava aquilo era IOU era tipo pá pronto era a promessa de que um dia quando eu fiz fazer depósito aquilo dizia lá ETH 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 tirei da exchange para um endereço que era para depois aquilo duplicar entre aspas e depois voltei a enviar o Ethereum para a exchange mas passado uns dias na exchange de repente tinha Ethereum W eu não estava a perceber ou seja aquele restinho que tinha ficado na wallet eles deram ou seja eu tirei o da exchange para nada não precisava este ter tirado porque essa exchange tinha-te recreditado este tipo o airdrop para passar uns dias no teu caso foi para nada porque não vendeste eu vendi logo e ainda vendi pá estava a 9 dólares agora está a 5 pois aquilo estava tão baixo já que eu pensei vou esperar por um bull run e pode ser que um dia aquilo qualquer coisa de jeito com os forks antigos aprendi que é despachar logo regra geral sim enquanto ainda há pessoal com a vontade de comprar agora tenho uma pergunta para fazer ao Fabrocas que é eu tinha o SDT na carteira e pensei o Ethereum por 4 fork fez fork há lá o Uniswap o Uniswap não sabe que mudou de rede o Uniswap está tudo igual é ter lá fundos para trocar o SDT por Ethereum W e tentei pá perdi para aí meia hora nisso mas depois escrevei como é que se interagia com o contrato do Uniswap para tentar fazer a cena não é interagio porque o Uniswap não existe ainda na mas não existe como assim existe o contrato existe tudo está bem o contrato existe mas a empresa que tu precisas de liquidez exatamente ninguém está gerando as funcionalidades do contrato portanto não existe mas espera aí houve um fork a rede continuou a liquidez estava lá com outro com o SDT do Proof of Work e afins sim mas enquanto o Uniswap não decidir por isso no front-end tu só interages tipo se quiseres no pá no no contrato mesmo no contrato mesmo mas era possível fazer isso a questão é era possível fazer isso pá sim é que eu vi pessoal fazer isso fui ao e estava lá pessoal a fazer trocas e pensei esses paneleiros estão a fazer o que eu quero fazer mas não consegues fazer tipo na KyberSwap por exemplo eles tinham a KyberSwap tinha aquele inébulo que diz que trocas confrontando na KyberSwap pronto já me deu valer a pena esta hora já foram basar as pools mas pronto na altura achei que ia ser interessante sim mas aqueles tokens também no limite não valem nada certo mas trocavas por ETHW e vendias o ETHW basicamente estavas a basar as pools porque a pool o contrato o contrato não sabe não sabe em que rede é que está o contrato está funcionando sim mas tem que dar um erro a algum ponto o contrato vai tentar haver um oráculo que já não sabe na mesma não há oráculo o oráculo é o rácio dos tokens já em teorias tudo deve funcionar na mesma o único problema que eu tive é que não havia front-end e eu não sabia e aí os NFTs da malta está lá tudo vou lá agora comprar um macaco vou ter um macaco no ETHW finalmente e vou dizer que é o original este é que é o original porque o ETHW era por Fof Work quando isto foi inventado exatamente vais convencer os outros garros de que este é o original não reconhece não reconhece a minha religião eu sou protestante não reconhece não reconhece não reconhece é bem então tens que arranjar um juiz que seja Proof of Work sim sim deve ser discutível se calhar já já desgastamos aqui o tema do Proof of Stake tenho aqui um artigo engraçado que eu partilhei lá no nosso grupo vai ficar na descrição para depois nossos queridos ouvintes também terem a oportunidade de ver que é um grupo de entusiastas Jávar vocês conhecem o ETHCC uma conferência uma conferência exatamente eles lançaram os bilhetes para a conferência em NFTs deram NFTs para bilhetes basicamente compravas o NFT e depois entravas na conferência com o NFT um grupo de entusiastas ficou triste quando tentou comprar os bilhetes porque o primeiro batch sem bilhetes foi gasto numa hora e então eles criaram um contrato que basicamente no batch seguinte quisesse a compra automática por eles uma espécie de bot e conseguiam no batch seguinte eles conseguiram comprar a módica quantia de 200 bilhetes assim de repente o que é que aconteceu? o ETHCC não achou muita piada e então basicamente pegou nos bilhetes que estes entusiastas tinham comprado e usou uma função do contrato para fazer refundo dos bilhetes dando-lhes zero pelo refundo basicamente eles compraram 200 bilhetes e ficaram com os bilhetes todos inválidos porque os organizadores do evento acharam que a forma deles fazerem a compra não era figa digna não era ideal não era o que eles imaginaram vá tinham que fazer a compra pelo front-end deles eles mandaram uma mensagem aos organizadores a queixar-se que eles tinham comprado o bilhete supostamente tinha um NFT o NFT devia ser válido os organizadores fizeram aquilo que me deu a entender é que não sabiam como é que haviam de taxar aquilo então rejeitaram-lhes os NFTs e como eles supostamente fizeram um ataque de Black Hat devolveram-lhes metade do dinheiro a Módica quantia de 34 mil o SD6 eles tinham dado 68 mil o SD6 pelos betes de abrilhete por 340 o SD6 a notícia foi uma oportunidade de especulação correu mal pronto basicamente mas lá está correu mal correu mal porque isto é um contrato centralizado será que claramente a empresa tem que poder fazer isto tem que poder como o fez mas será que eticamente é correto eles terem banido pessoas que queriam atender à conferência por não concordarem com a forma como eles fizeram o compra eu acho que eles deviam ter pago tipo um extra feito como fizer e deviam até deixar-lhes ir eu acho que é desse tipo pessoal que tu precisas lá nas conferências mas não sei mas obviamente pensam de forma diferente da minha eu concordo com o Kiko plenamente este tipo pessoal é o que faz falta neste tipo de eventos que é o pessoal que pensa fora da caixa e consegue arranjar solução para um problema que eles estavam a ter que é eu não consigo comprar bilhetes como é que eu vou comprar bilhetes da próxima vez de forma eficiente e já que vou comprar bilhetes compro já 200 sim porque esta é a mesma malta que tu faz um hackathon para resolver um problema grave e são eles que aparecem como uma solução criativa muitas vezes ou os mesmos que vão encontrar uma flaw na rede e vão reportar e se calhar não são os primeiros a explorar em vez de reportar ou seja tu davas dos bilhetes à borla no teu caso tipo devolvias os 68 mil dólares e dizia a borla a gente deixa de voltar ou criava ou criava tipo um challenge que quem conseguisse resolver ganhava bilhetes certo se o fosse acessível para alguns eu por acaso me ganhei a esta conferência já é de levar a ver uma conferência que pague pague seja possível pagar em cripto mesmo que seja o SDC mas a cena deles deles rejeitarem estas pessoas que tentam ser criativas não me deixam muito contente com o evento em si não porque eles estão a ver a cena ao contrário estão a ver a cena como tipo são bad actors porque hackearam o sistema ok depois fica fica na descrição para os nossos ouvintes acompanharem se quiserem basicamente foi o que eu descrevi se quiserem perceber como é que eles fizeram o contrato eles têm lá uns diagramas e está engraçado tu Brocas queres falar do intermute foi uma Dex que foi hackeada mais uma 160 milhões 160 milhões sinceramente não sei bem ainda não sabe qual é a origem do AK ainda não houve disclos portanto eles dizem que estão para saltar descansado porque eles têm o dobro do que foi hackeado portanto caros ouvintes se tiverem alguma coisa no intermute tirem agora porque eles estão a dizer para estarem descansados a coisa é fugir uma notícia a Amazon diz que foi selecionada para desenvolver o Eurodigital tenho aqui nada mais para acrescentar é só engraçado selecionada acho que está numa short list ou já foi mesmo a notícia é que foi mesmo selecionada imagina imagina que tens um beta e precisas de malta para testar a Amazon era um excelente parceiro tem uma base utilizada gigante e opera em bué de jurisdição por isso acho que para uma CDBDC é um excelente parceiro tem recursos necessários agora já bem vindos ao Paypal 2.0 um abraço tudo bom só para mesmo para terminar vocês têm acompanhado o caso do Craig Wright versus Odelonaut não tenho acompanhado as notícias por alto sim os tweets queres comentar alguma coisa Rico não comenta tu porque eu já não me lembro do que é que li basicamente o Craig Wright está-se a passar com com a cena diz que já não quero saber se é satélite e se não é acho que foi isso que eu percebi que a Ledger basicamente vai ter que obedecer a ordens judiciais para lhe libertarem as moedas deve estar a falar do Bitcoin SB possivelmente no final com isto acabar fazemos um resumo ao que está para ser nem estou a ver é o que é que isso se refere então é como estava a dizer mas isso Odelonaut não era porque ele os os sim sim o Craig Wright o Craig Wright professou o Odelonaut por difamação agora o que me aumenta a dizer da Ledger isso aí eu não estou como estava a dizer são vários tweets estava um deles no outro dos tweets também estava a falar do facto de ser ser injusto injusto acho que a palavra era outra mas basicamente é ser injusto que o Odelonaut tenha feito um um fundraising para se defender mas basicamente o Bitcoin é só o Bitcoin real acho que toda a gente concorda isso faz-me lembrar o BitBoy que estava-se a queixar do outro gajo que não era suposto era tipo o que ele disse foi não era suposto o caso ter chegado a público ou seja agora não me posso defender porque ele já tem dinheiro que arranjou no fundraise ou melhor já não consigo atacá-lo porque ele já se pode defender este pessoal que usou os tribunais para que usou o dinheiro para atacar o dinheiro sim eu tenho bastante dinheiro portanto vou-te calar porque tenho bastante dinheiro e se tu quiseres defender se tu quiseres defender vais à falência era fazer fundraising para este pessoal todo que se defende para lixar os atacantes mas caros mas alguma coisa mas depois este era ao contrário que era pessoal a fazer fundraising se te queremos não claro pois dá a volta e é por isso que eu também também não faço funding a essas cenas porque lá está isto chega ao fim dá a volta pois certo tu vais dizer assim epá conclusivamente quem tem dinheiro vais usá-lo basicamente é isso às vezes é para o outro às vezes é para o mal aliás da perspectiva da perspectiva do outro lado provavelmente o gajo está a usar o dinheiro está a pensar que está a fazer uma coisa boa por exemplo o BitBoy de certeza há pessoas aqui na cabeça dele estavam a fazer uma coisa que era efetivamente boa e justa o que aconteceu com o BitBoy pá sei lá alguém falou mal do gajo o gajo queria queria processá-lo para as informações também uma merda assim no género e depois o gajo fez um foi para o Twitter fez um crowdfunding para a defesa e depois o BitBoy foi dizer é pá isto não era suposto de ter chegado a este ponto eu não queria que este caso estivesse tornado público pá meus caros o Ricoh estava a processar por difamação vamos fazer um fundraising aqui no Crypto Café exato por favor mandem-nos dinheiro obrigado até para a semana até mais alguma coisa queiram comentar esta semana está tudo tudo aviado tudo aviadíssimo da minha parte invocável de repente meus caros não se esqueçam não se esqueçam de terem esse delicioso gosto e de nos seguirem pá empinjam isto aos vossos amigos para eles nos seguirem também até serem bastante chatos olha tem uma frase ótima que vocês podem dizer que é do Jé não imagina dizem assim pá Crypto está tão mal não está ele vai dizer então olha faz uma cena que tem animado mete o gosto nestes gajos e partilha porque pelo menos isso é fixo e o amigo vai dizer é pá tens toda a razão Zé e depois faz e se vocês falarem com vários tipo um levante dos nossos amigos vão gostar o nosso ordenado são os nossos gostos portanto portanto já temos o ordenado vamos ter que fazer um sistema de oferecer uma louca quem fizer subscribe ao canal no youtube estás encarregado de fazer isso para 2024 está feito obrigado pessoal vemos-nos para a semana tchau 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 e até para a semana até para a semana e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana o que é 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 o que